Oi amiga, tá em casa? Oi amiga, pode entrar? Sim? Tá bom mulher, muito obrigada. Oxê, que cumprimento aqui. Ai, ai, só que me faltava tudo. Vou pra mim dar trabalho. Ai amiga, vou botar almoço aqui. Ai amiga, se é almoço pra comer, eu tô com fome. Oxê mulher, tu já chegou em casa e já quer comer. Vou cazar o que tem pra comer. Oxê mulher, tá cazando o que? Oxê mulher, tu mesmo não falou que ela ficou com essa coisa pra tu comer? Sim mulher, eu quero comida feita, eu não quero comida de parlinhos de aí não. Ah mulher, eu tô com preguiça de fazer. Sim mulher, eu tô com preguiçosa. Primeiramente, eu nem sei o que tu tá fazendo aqui. Seguramente, tá aqui essa bolsa. Sim mulher, pra você que não sabe, eu vou passar um... A minha casa tá em obra. Ah mulher, tu não tá casa pra tu ir. O teu avô, da tua mãe, da teu pai. Tu viu logo na minha. Se a minha avó cresceu igual tu, preguiçosa, e quando eu vi, era a casa mais perto. Só que me faltava agora. Vem eu vou preparar uma coisa pra tu comer. E eu quero que tu faça rápido, porque eu tô com muita fome. Tá bom amiga, eu vou fazer. Poxa amiga, onde é que coloca essa bolsa aqui? Amiga, coloca bem em cima da mesa, depois eu corto as coisas lá no meu guarda-roupa. Tá bom amiga. Ah mulher, irmão, chegou, tu já tá pedindo comida. Mulher, tu não tá vendo o que eu tô fazendo não. Sim mulher, eu tô com muita fome, eu cheguei de casa e nem me enendei. Vai. Ah mulher, tu devia ter me enendeado antes de sair da tua casa. Vai ficar com fome, o que eu tô fazendo ainda. Sim mulher, eu não me enendei porque minha mãe não tinha feito. Mulher, o problema não é meu. Não me enendei porque não quis, ó. Tô fazendo ainda. A grande folgada é preguiçosa. É uma erupção. 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 Oxe mulher, tá fazendo o que que vai lá pra dentro? Lá tô acabando aqui. Oxe.